Então, beleza. Então, já agradecendo a presença de todos, eu queria falar algumas coisas para vocês. Deixa eu só me achar, mas espera aí. Então, primeiro, eu queria dizer assim, hoje de manhã eu fui pedalar. Eu estava numa estrada super bonita. De um lado tinha um arrozal e de outro tinha uma mata linda, linda. Eu parei a bicicleta na hora para apreciar aquela beleza. Aí eu fiquei pensando, o que a bike pode propiciar para a gente? A bike é muito mais do que um exercício físico. Além do benefício do exercício, o encontro com a natureza e tem essa possibilidade de a gente sempre ir mais longe. É o encontro do nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa alma. Gente, hoje em dia a humanidade vive em conflito. E no meu aprendizado de vida, os conflitos internos acontecem por causa dos conflitos internos. Muitas vezes nós internamente não sabemos o que nós queremos da vida. E muitas vezes as pessoas passam a vida inteira tentando se encontrar. Para jovens, a melhor maneira de nos encontrarmos, é sempre a gente acreditar em nós mesmos. Eu vou dar cinco passos para a melhor maneira de nós nos encontrarmos. Então a primeira é a gente sempre acreditar em nós mesmos. A segunda é a gente sempre ter em mente que a gente sempre pode aprender. Que a gente sempre está aprendendo. Procure aprender sempre, todos os dias. Conhecimento é tudo. O mundo pode até tirar a sua liberdade. Mas nunca pode tirar o que você sabe, o que você aprendeu. Sejam sempre íntegros. Sempre justos. E a última coisa é intensidade. Deem o melhor de si hoje. Não esperem amanhã. Não esperem estar em outro lugar. Pois a vitória é de quem age com intensidade. E não de quem espera. A vitória tem muita dor e muito sofrimento. Mas é muito melhor do que ficar esperando. Muito obrigado. Aí, né, eu queria contar um pouco para vocês da ideia do surgimento do projeto, né? Do Valmor. Queria chamar ele para dividir aqui e vir aqui do meu lado. Vem aqui, Valmor. Aqui pertinho. Para a gente contar um pouquinho, né? Se você quiser ficar aí embaixo, não tem problema, tá? Ó, ficou bom o negócio, cara? Então, né? Eu não lembro que ano. Talvez 2016. Dezembro de 2016. Então, nós os conhecemos, né? Ele fez eu tirar o ombro do lugar uma vez. Não, isso foi na segunda vez. A gente se conheceu. Ele começou a correr para a empresa, né? E aí a gente teve essa química. E deu ver que o Valmor podia contribuir com muito mais coisas. E hoje não é só a questão do projeto. Ele ajuda muito no desenvolvimento das bikes, né? Principalmente as mountain bikes, né? Ajuda o Zorzo aí nos detalhes, no refinamento. Eu sempre falo assim, como atleta, talvez você teve uma carreira nacional de projeção, não teve uma carreira internacional. Mas eu falo que, assim, eu ainda não conheci um atleta, e não sei se tem alguém no cenário nosso nacional, que tem a sensibilidade que o Valmor tem. Tanto em reconhecer um produto, né? De quando ele anda, quando ele pedala, quando ele percebe. E muito mais também a questão dele de ensinar como se comportar em cima da bike. Então, ele tem essa percepção e tem essa didática. Ele sabe passar para as pessoas, ele sabe ensinar, ele consegue sentir, consegue perceber. E isso é um dom. Eu já vi muito atleta, muito esportista que é forte e que sabe fazer força. Mas não consegue passar para as pessoas como é que ele faz, o que ele faz. E o Valmor é um mestre nisso. Então, eu acho que esse é o dom dele, é isso que ele divide com a gente todos os dias. E mais legal ainda da história dele, é que ele escolheu dividir isso, não só fazer isso como o ganha-pão. Óbvio que você tenta tirar isso também para a tua vida, para te ajudar. Mas você, lá no passado, quando a gente conversou, a gente conversou de fazer isso como um projeto social. Na verdade, o senhor me convidou para ser só atleta da Soul. E naquele momento eu falei, era tudo o que eu esperei a minha vida inteira para chegar a um ponto de correr por uma fábrica ou por uma marca. Que até então eu sempre tinha comprado as bicicletas. E naquele momento, era tudo o que eu queria, mas ao mesmo tempo já pensei que não era mais só isso que eu poderia fazer. Eu tinha que fazer algo a mais. E aí casou de fazer o projeto e poder trabalhar aqui na empresa. E aí o projeto começou, a gente num princípio pensava muito num cunho só social, tá certo? Só que aí depois, tudo como tudo na vida. Às vezes começa de um jeito e vai se ajustando. E aí a gente pensou em intensificar e principalmente fomentar, tá certo? O pessoal que está começando. A gente sempre conversar, eu sempre conversei. Ah, o que a gente pode fazer de tentar contribuir para um atleta brasileiro poder estar lá fora? E a gente sempre, qual que é a diferença do europeu para o brasileiro e tal? Então uma das coisas era aquela questão, ah, eles começam muito cedo lá fora. Então, eu acho, desde aquele momento e até hoje eu sou 99% assim, né? De querer investir nessa categoria de base, nesse começo. Então eu tenho muita gente que vem pedir para patrocínio. Isso é toda hora que a gente tem o pessoal pedindo para a gente no Instagram e tal e tudo mais. Vários atletas, gente de ponta. A gente já fez algumas vezes, né? No passado, mas ultimamente eu sou bem fechado para isso, né? E porque o meu foco quer que esteja aí em vocês que estão começando e estão nesse projeto. Então eu queria, né? Eu acho que eu não vou esquecer de ninguém aqui, porque eu fiz uma colinha, né? Então dar os parabéns e agradecer por estar com a gente no projeto. O Vinícius, né? O nosso famoso Peppa. Cadê ele? Cadê ele? Então estou enxergando. Vamos bater palma para ele, gente? O Nicolas, né? Vamos, gente, vamos empolgar aí. A Ana. A Luísa. A Maria. O Rafael. O Vinícius Costa. E para não chamar todo mundo aqui na frente, eu queria chamar para representar todos eles o Vini e a Rani. Então, né? Colocando vocês aqui, eu estou... Não, pode ficar embaixo. Fica embaixo, lógico. Está louco? Deixou aqui em cima. Pô, é difícil ter essa percepção. Então, eu acho que vocês representam um pouco desse trabalho que começou. Você está há mais tempo, né, Vini? Você está há quantos anos? Cinco anos já no projeto. Você está com quantos anos? Estou com 17 anos. Fazer 18 esse ano. Ao total, cinco anos no projeto. Então, começou com 13 anos de idade, né? Na verdade, com... Doze? Com 11 a pedalar e com 12 a entrei no projeto. Então, esse é um objetivo, né? Então, hoje o Vini é campeão pan-americano, né? Da tua categoria. Então, representa esse projeto. Eu vou voltar com você. A Rani está menos tempo, né? Sim, comecei esse ano. Ela está há um ano só. Que idade que você tem? Tenho 13 anos. Então, ela é bem novinha, tem 13 anos. Começou, já é campeã pan-americana. E esse é o objetivo do projeto. A gente começar com vocês bem cedo, né? Até a nossa missão, a gente fala que é fazer até os 18. Depois, eles têm que voar por conta própria. Né, meu amor? Entre aspas, né? A gente sabe, né? Vocês sabem, o nosso produto não é um produto barato, né? Então, só de equipamento, para muita gente, não é fácil custear. Vem a questão do custo também das provas, de viagem e tal e tudo mais. Então, é como assim. Na vida de vocês, sempre vai ser assim. São desafios e a coisa vai afunilando, né? Então, às vezes, um vai para frente, o outro não vai e as coisas vão acontecendo. O Vini está todo esse tempo. Muitos de vocês não estão sabendo. Para ele também, ele ficou sabendo anteontem, né? Anteontem. Então, a gente conseguiu. Ele vai passar uma temporada agora na Europa. Vai ficar lá seis meses correndo. A princípio, ele vai ficar numa equipe de ciclismo. Vai correr ciclismo, mas vai correr mountain bike também, né? Então, esse é um fator. O ano passado, eu chamei ele e falei para ele assim. Já sabe, quando ele foi campeão pan-americano, já começaram a sediar ele, né? Outras marcas. Eu falei, ó, não vou te dar nada. O meu compromisso com você é te dar estrutura e te dar condições, né? Para você correr e o nosso compromisso é assim. Até os 23 anos, você tem que correr para a Soul. Depois dos 23 anos, se eu não tiver condições de cobrir qualquer outra proposta, você está aberto, pode ir para qualquer lugar. Mas eu vou tentar te dar estrutura e condição para que você possa se transformar, quem sabe, num futuro campeão mundial do nosso mountain bike, tá certo? Então, a gente está fazendo isso. A ideia não é que ele só vá esse ano. Para mim, isso vai ser uma rotina na vida dele, né? Daqui para frente. E espero que dê certo. E só fala para o pessoal se você está ansioso ou está com medo. O que está acontecendo agora na sua cabeça? Bom, primeiro que é uma oportunidade única. Então, eu só tenho a agradecer a tudo. Obviamente, fico nervoso com uma angústia dentro, porque é uma oportunidade única e é uma coisa que eu nunca cheguei perto. Já passei um mês junto com o Valmor lá fora correndo. Então, seis meses são meio ano. Então, muito tempo vai ser muito desafiador. Acredito muito que vai ser um divisor, assim, de questão de carreira, assim, de evolução em tudo. Então, estou muito feliz, meio angustiado, mas muito animado para poder ir logo e poder dar o meu melhor e realmente poder evoluir o máximo possível. É isso aí, gente. Palmas para o Valmor. O Valmor, então, para a gente fazer uma fotinha oficial, vamos entregar a bike dos dois que eles vão correr esse ano, da Rani e do Vini. Faz favor, você que sabe qual é de cada um. Então, a Rani vai estar, como todos lá no projeto, né? Todos têm uma Vulcano para corrida, tem uma HT de treino. O Sr. André queria dar duas full suspension, eu falei que não, que tem que ser uma HT para treinar. Então, todos eles têm uma HT para treinar, até o Vini tem a dele. Eu penso muito na questão da percepção e tudo mais, mas para correr, com certeza, a Vulcano é a bike mais acertada para todo tipo de terreno. E ainda vai estar uma Speed também, né? Então, para treinar, todos eles têm três bicicletas. E só para lembrar como é que funciona um pouco do projeto, cada um deles tem que aprender mecânica. Então, cada um cuida do equipamento, se não sabe cuidar, mas vai aprender a cuidar, desmontar a suspensão, desmontar a cuba, lubrificar, trocar pneu, fazer a manutenção geral da bike, que é uma coisa que eu acho que é importante para o desenvolvimento e a percepção de cada um sobre o equipamento, né? Eu acho que é uma das coisas que é fundamental. E que nem a Rani vai ser a primeira agora, a de longa distância, né? Então, ela mora em Niquelândia, no estado de Goiás. Então, a gente vai fazer uma experiência com ela. Ela já vem, já treinou comigo várias vezes. Na primeira prova de cross country dela, os pais dela procuraram, me procuraram para auxiliar ela na pista. E desde então, várias provas da Copa Internacional, ela sempre vem pedindo auxílio. E aí vem fazer um training camp. E quando teve a oportunidade, eu falei para o São André, vamos tentar trazê-la para o projeto. porque ela tem bastante potencial e é uma menina bem do bem e tem tudo também para se evoluir. E a do Vini, né? Mais uma. Opa. A do Vini vai ser a cor da equipe da fábrica e vai ser a bike top de linha em tudo da marca e top de linha do mercado mundial de bicicletas, né? Com roda de carbono, com o grupo XX1 e o melhor quadro full suspension do mercado nacional. E agora com o melhor guidão também. Agora com o melhor guidão. E assim, para vocês, né? Todos do projeto que estão mais novos, eu falo assim, ó. Ah, por que o Vini está tendo essa oportunidade? Só porque ele ganhou? Não, né? Tem várias situações. Mas eu acho que tudo encaminha para uma desemboca nessa questão. Ele ganhou também. Desde lá de trás, desde o começo, o Valmor sempre vem. Às vezes ele senta ali comigo e fala, né? Ele fala do projeto, a dedicação de um, de outro, quem é mais focado, quem não é, quem às vezes deixa um pouquinho para lá, quem cuida mais da bike, quem cuida menos da bike. Então, desde o começo, a gente pode dizer que o Vinícius teve essa disciplina desde o começo, de ser um cara cuidadoso, de ser um cara que se dedicou. e ele está colhendo hoje o que ele fez, né? Então, foi merecido e todos vocês vão ter, estão tendo essa oportunidade, já estão sendo, sempre estão sendo avaliados nessa situação. Espero que todos vocês possam chegar num nível que a gente possa fazer o mesmo para vocês, né? Eu quero ter essa dor de cabeça, quero ter esse problema. E agora? Tenho que mandar cinco para lá. Tá bom? Então, parabéns para vocês, sucesso, que vocês continuem assim, né? Curte, e muito mais importante, é curtindo, né? A bike, que acho que é isso, e levar para a vida toda de vocês isso aí. Beleza? Valeu? Obrigado. Obrigado. Fazer foto agora com o time? Então, vem todo mundo, vamos fazer uma foto. Fica com as bikes aí, fica aí. Agora vocês podem subir aqui, porque, né? Não há muita gente. O van aqui embaixo. Deu boa? Pronto? Deu boa? 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 Continuando os trabalhos. A gente sempre vem pensando, eu sempre venho pensando como empresa, né? E tentando engajar o máximo possível todo mundo no nosso mundo, né? Muita gente que trabalha aqui na Sol não é do mundo da bike, né? Vem conhecer a bike aqui, mas a gente tenta fazer. A gente já fez, né? Alguns testes rides aqui com a galera da fábrica, ainda bem que não tem filme nenhum, né? Mas eu espero que cada vez mais a galera se engajem, né? Tem gente que vem trabalhar, William, né? É um que nunca, não pedalava, ainda comprou uma bike e começou a vir trabalhar, né? Todo dia. Está curtindo, agora já está pensando em evoluir, né? Então, é trocar o produto. E eu tenho certeza que isso, aquelas palavras que eu falei, ele deve ter passado ali na cabeça dele, ele deve ter percebido, até porque ele é de fora do mundo da bike, ele deve sentir a mesma coisa que eu sinto e que vocês todos, enfim, sentem, né? Então, eu resolvi esse ano, a gente tem alguns funcionários que correm, né? Alguns já foram metidos, tentaram ser profissionais ali, mas não anda nada, que tem as barrigas grandes, né? Está certo? Nós temos uma campeã brasileira, gente. A campeã brasileira hoje trabalha na importação. Eu odeio receber e-mail dela, sabia? Porque o e-mail dela vem tudo para eu pagar a conta, só vem conta para eu pagar. A prova aquilo, a prova aquilo, é um horror. Mas, enfim, então a gente quis fazer também uma equipe de fábrica. Então, o nosso Soul Factory Team não é só um time que é da fábrica, realmente é das pessoas que trabalham aqui no dia a dia, que estão cada um no seu setor, então a gente tem gente que trabalha no comercial, gente que trabalha no pós-venda, no desenvolvimento, no marketing, como eu falei na parte de compras internacionais, né? Que usam a bike no dia a dia, que gostam de correr, que tem isso dentro do DNA. Então, para participar dessa equipe, para vocês aí, não basta ser bom, tem que ser ótimo, porque tem que vir trabalhar aqui dentro, tá certo? E, ó, para trabalhar aqui, não é... Trabalhar aqui, correr nesse time, não é fácil, hein? Então, eu queria chamar essa minha galera aqui para apresentar para vocês, o Soul Factory Team, o Zorzo, capitão do time. Vou chamar a Tânia, né? Nossa campeã brasileira. Na verdade, quem não sabe, a Tânia foi campeã brasileira de maraton com a Krakatoa, e foi campeã do Brasil Ride com a Volcano, né, Tânia? E mais um monte de títulos que os outros não querem saber. O Cleiton, o Pablito, e o João. Então, então, assim, ó, aí que eu pensei, né, quando eu comecei a pensar aqui, como é que eu ia fazer o grafismo da bike, do uniforme, eu pensei assim, lógico que tem que carregar a Soul, mas eles têm que carregar um pouco de BIM, porque eu quero, quando eles ganharem a prova, eu quero que eu esteja lá, porque eu nunca vou conseguir chegar lá no alto. Então, eu quis ser carregado por eles. Então, eu escolhi, né, eu tenho um símbolo na camisa, esses xizinhos, na verdade, é, nada mais é do que a Cruz de Santo André, tá? Então, pra quem, foi uma curiosidade, eu descobri sem querer, eu vi um dia a bandeira de Amsterdã, que é preta, vermelha e branca, e com esse xizinho. E aí eu fui pesquisar o que era o xizinho, e eu descobri que era a, tá fazendo barulho, que era a Cruz de Santo André. Então, eu resolvi pedir pra colocar no uniforme, que é pra eu estar lá no alto também. Bem esperto, né? Eu vou pedir, né, pra, vou falar aqui pra Tânia, falar um pouquinho, tanto da experiência, né, da carreira dela, contar pra vocês e, e falar desse novo projeto agora. Bom, é, minha carreira no mountain bike começou um pouco tarde, né, eu já tinha quase 20 anos, e, me encontrei na maratona, que são as provas de longa distância, né, então por oito anos consecutivos, eu estive entre as três melhores atletas do Brasil, na modalidade, fui duas vezes campeã brasileira, em 2014, em 2018, e aí em 2019, que foi o ano que eu falei, ai, esse vai ser meu último ano, é 2018, na verdade, é, a história foi assim, eu trabalhava numa empresa texto, treinava no meio período, trabalhava outro período, e aí o setor que eu trabalhava fechou, é, fui demitida da empresa, e aí faltavam três meses para o campeonato brasileiro, aí eu falei, quer saber, eu vou treinar em período integral, e vou fazer esse campeonato brasileiro, e aí eu me aposento, ano que vem eu paro de competir profissional, e sigo a vida, né, e aí treinei nesses três meses, em agosto, fui campeã brasileira, e aí eu falei, não, agora que eu fui campeã brasileira, não vou me aposentar, vou competir mais um ano, e aí tive a oportunidade em 2019, de participar do time de fábrica, aqui da Sol, a minha relação com a Sol já vinha desde 2017, com o apoio e tudo mais, e aí 2019 eu pude participar do time de fábrica, e viver o esporte na sua plenitude, digamos assim, né, juntamente com o Valmoro, e outros atletas, a gente viajou o Brasil todo naquele ano, pôde competir, então foi muito legal, e a minha maior surpresa, e que eu considero assim, uma das maiores vitórias da minha carreira, foi nesse ano, em 2019, ter vencido a Brasil Ride, que é uma das provas mais difíceis aí, de ultramaratona, e bem conceituada, e com essa história toda, assim, sou muito grata ao que a bike me trouxe, aonde a bike me levou, as pessoas que eu conheci, as experiências que eu vivi, e é uma satisfação enorme, poder trazer toda essa bagagem, que eu carrego, que é para a vida, digamos assim, e agora estar podendo usar ela também, no meu trabalho, que é aqui na Soul, então assim, quando eu paro e penso, nossa, eu estou dentro de uma fábrica de bicicleta, tipo, como isso é incrível, assim, né, para mim é muito especial isso, então, estar trabalhando com uma coisa, que é a minha paixão, é o que me dá muita força, e muita vontade, de trabalhar, e de continuar pedalando, então, sou muito grata pela oportunidade, e que mais pessoas possam viver, assim, fazerem o que amam, viverem o esporte, atualmente, a minha missão, a minha meta, assim, é levar uma vida mais saudável, poder curtir, poder pedalar, poder conhecer lugares, como eu sempre gostei de fazer, de uma forma mais for fun, que eu acho que é também um pouco da ideia do time aqui, né, então, é isso, é um breve resumo, assim, da minha vida, e da relação com a Sol, também, obrigada, obrigada, fala você agora, João, então, pessoal, o que eu queria passar para vocês, é assim, eu já vivi várias fases, dentro do ciclismo, né, eu hoje, eu estou aqui na Sol, está fazendo nove anos, que eu estou aqui, mas lá em 98, quando eu comecei, competi no mountain bike, a minha família não tinha também condições de me levar em todas as provas, eu morava no Rio Grande do Sul, onde era longe para chegar nas corridas, que era na região de Porto Alegre, então, tudo muito caro, e era difícil, então, assim, eu tive essa luta de ir atrás de patrocínio, levei muito não na cara, teve muitas pessoas que me ajudaram também, né, então, eu consegui dar esse start no mountain bike, graças a algumas pessoas que ajudaram, né, e, depois de um tempo, acabei indo para o ciclismo, mas por uma condição minha, que eu vi que eu era melhor em provas, que fossem mais longas, do que no mountain bike XCO, que era muito explosivo, né, então, por uma característica minha, eu acabei indo para o ciclismo, né, e, mesmo assim, no ciclismo, você precisa de alguém que te ajude, sempre, é o que eu queria colocar para vocês, assim, uma coisa que eu trago, do ciclismo para a vida, até hoje, é assim, ó, você nunca vai conseguir nada sozinho, você sempre vai precisar de alguém, você vai contar com alguém, em contrapartida, você vai ajudar alguém também, né, eu digo no ciclismo pelo seguinte, ó, numa prova de estrada, você vai contar com algum gregário que foi lá buscar água, você vai contar com alguma equipe que embalou você para a chegada, para você ganhar o sprint, tá, e mesmo tendo muita gente que ajuda, é você que está ali, você que vai ganhar, naquela hora, não tem ninguém da equipe mais que vai te ajudar, então assim, as coisas que dependem da gente, a gente tem que fazer por nós mesmos, e com garra e com afinco, senão nem as outras pessoas que ajudam, vão querer continuar ajudando a gente, então isso é coisa que eu trouxe do ciclismo para a vida, então hoje eu sei que tem coisas que a gente tem que fazer, tem que ser feito, e eu sei que o André aqui, ele não está cobrando resultados de vocês, o que ele gostaria é o empenho de vocês, entende, o empenho de que a galera dê a contrapartida, de ser grato por isso, de continuar fazendo o que ama, com afinco, com dedicação, e continuar gostando desse esporte aqui, que todo mundo ama, e acho que é mais ou menos isso, tá, fica aí, com isso na mão, Agora nós vamos apresentar a máquina, né? Bom, então galera, hoje, além de tudo isso, é o lançamento de uma nova versão, né? Que a gente está chamando ela de Vulcano Ultimate, tá? Vamos falar o que que ela tem de novidade, primeiro, né? Vamos falar de novidade, ou vamos falar das coisas que ela já carrega? Vamos começar pelo que já tem, tem gente que conhece, mas tem gente que não conhece. Então a pintura maravilhosa, diferente, nova, né? Um azul todo especial, né? Que acompanha aí a bike, então o grafismo, uma cor nova, né? Ela chama Ultimate, a gente tem os pneus da Vitória, o Meskel atrás, o Barzo na frente, essa bike aqui, ela está com as rodas Fulcron, que a gente também já, já, já é conhecida, carbono, pessoal? Isso. Já está com o Selin Celle Italia, o Novos Boost, né? Que a gente também já tem há tempo de sair na linha, né? Isso aí. O grupo XX1 T-Type, que a gente lançou no passado, né? Que a gente fez. É um grupo novo ainda, né, André? Grupo novo ainda. Essa aqui está com o canote retrátil também, AXS, né? Isso. O Reverbs AXS, e aí começam as novidades. Vamos falar primeiro da suspensão, né? Então, a gente chamou ela de Ultimate, que essa cor ela vai ter com suspensões, CID na versão Ultimate, tá? Então, é o topo da linha na CID, é a melhor CID que existe, e essa aqui, ela tem o lançamento, foi recente agora, que é a trava com três posições, né? Então, ela tem uma posição que vai ser totalmente aberta, tem a posição totalmente fechada, e tem uma intermediária, onde ela facilita sprints, arrancadas, subidas, então é um conjunto totalmente novo, né? Lembrando que é a suspensão mais leve hoje no mercado, até a Fox, que sempre foi leve, tá um pouquinho mais pesada do que essa CID, então a parte de suspensão é o melhor que teria hoje no mercado, assim como o grupo também, não tem nenhum grupo hoje disponível, melhor do que esse XX Anti-Type. É mais leve, né? É. Então, essa é a primeira grande novidade, a segunda grande novidade dessa bike, também são os freios, né Zorvo? Isso. Então, ela tá com o freio Stealth, é um freio onde o êmbolo, onde tem a saída da mangueira, sai muito próximo do guidom, então o cabo consegue entrar pra dentro do guidom integrado, com mais facilidade, o cabo não vai dar aquela curva lá pela frente, então é um freio já que o Nino tá usando e testando há algum tempo, e agora ele tá sendo comercializado, a gente já colocou pra completar o kit da XX1. O freio tem em três versões, nessa aqui tá com o Ultimate, que seria o top, é o mais leve deles, já com manete em carbono. E aí nós estamos lançando um novo guidão, né? Quem acompanha a gente sabe, né? Eu sempre falo as coisas como elas são, lá no lançamento da Volcano, há dois anos atrás, eu chamei a atenção que a gente tava lançando ela com guidão integrado, só que era um guidão integrado que não era nosso molde, nosso desenho, que a gente ia fazer o nosso, né? Então nós fizemos o nosso desenho, é uma linha nova, diferente, pra acompanhar mesmo as linhas do quadro, né? E também com alguns quesitos de integração, né, Zorzo? Isso aí. Então as linhas do guidão, eles acompanham a linha do quadro, então é um guidão que encaixa melhor na Vesuvia do que o guidão anterior, né? Ele também tem os cabos integrados, só que o restante, a questão de espaçador, estampa e os suportes pra velocímetro, encaixam muito bem nele. Então a gente tem a opção de usar o garmin na parte superior e tem outro suporte mais convencional que fica na frente do guidão, pra você colocar também o garmin e o farol. Se não quiser usar nada de velocímetro, também tem só a tampa pra fechar aqui em cima o guidão, tudo bem limpo, bem clean. É um guidão extremamente rígido, né? Eu sei que tem aí algumas marcas que acabam falando da flexibilidade do guidão, que o guidão flexiona, só que a gente tá falando de bike com suspensão de 100mm, 120mm, então não precisa o guidão trabalhar. A gente propôs fazer um guidão que seja rígido, pra você ter ele com uma alavanca na hora de sprintar ou numa subida mais íngreme. Então é um guidão muito robusto, pessoal. Essa, essa aqui é lógico, tá o topo, né? O topo da... Tudo de bom, né? Tudo de melhor que pode ser colocado hoje, né? E a gente, essa versão Ultimate, ela só vai poder ser encontrada, ou com o XX1, ou com o X-O T-Type, ou com o GX-T-Type. Então ela só vai ter nessas três versões. Aí muda alguma... A questão da pintura e do conjunto de suspensão e guidão, né? É o mesmo. É, a suspensão a gente teria 100mm, 110mm, 120mm. E tem a versão também da Ultimate na cor preta. Sim. E o que vai mudar de uma versão pra outra, da XX1 pra X-O e pra GX é questão de roda e freio também. Aí todas vão ser com esses freios que são... O Stealth. O Stealth, só que daí na X-O e na GX uma versão... É a versão Bronze. Não é a Ultimate, seria a terceira da linha, é a Bronze. Então já tá no site aí pra galera, lá vai tá o preço de venda e sempre falando com as novas versões aí de assinatura. Então o pessoal que tiver curiosidade, entre em contato aí com a nossa equipe que todo mundo vai tá pronto pra explicar tanto sobre a bike quanto em relação aos programas, aos sistemas aí de pagamento, né? Isso aí. Aí lá na casa, na casa da galera, a galera deve tá falando assim, pô, mas por que que eles pintaram ali em Isran, Rock Shox e Vitória, né? Pois é. É. Então assim, né? Eu pra... Não vou ser contraditório, né? Mas eu já tava falando assim pra vocês que eu quero investir muito mais na categoria de base e que a gente veio, e realmente veio, se a gente olhar pra trás aí nos últimos anos, a gente não tava com nenhum atleta profissional aí, né? Ninguém de elite, né? A não ser o Juliano, eu tava esquecendo dele, né? De elite, correndo pra gente e tal, e tudo mais, não era uma coisa de interesse nosso, né? Sim. Tá certo? Mas eu tive uma... A gente teve uma oportunidade, ano passado, o João veio pra mim, até foi assim, ele veio pra mim, ó, tem uma atleta aqui que tá... mandou uma proposta, você não quer ver? Não, não quero ver, não quero ver, não quero nem saber, não, mas dá uma olhadinha aí, não, não quero nem saber, não quero nem saber. Aí passou uns dias, dali a pouco ele voltou de novo, aí falou, eu falei, não, mas não é possível, mas não é possível, mas o que será? O que será que aconteceu? Então, aí eu tava viajando, tava... Era ali perto do Natal, eu... Ah, me dá o telefone aqui que eu vou ligar pra ela. Aí eu liguei, né? E tive a infelicidade, tive a infelicidade de fazer isso, né? Ou a felicidade, aí ficam com vocês. Porque a questão é isso, né? A bike, como eu falei, tem um componente diferente de um monte de outras coisas, né? Ela tem um componente emocional. Vocês que pedalam, todo mundo que pedala, sabe dessa relação que a gente tem com esse produto, né? E aí com as marcas e tal, e tudo mais. Quem... Você aí do lado, do lado daí que tá assistindo o vídeo e pedala, você sabe o que eu tô falando, né? E... Em poucas conversas que eu tive com essa pessoa, ela me cativou e aí eu resolvi fazer uma proposta, é... se ela achasse viável que a gente podia... podia... fechar e colocar. Então pra mim é uma satisfação muito grande que pra pilotar essa máquina que a gente acaba de lançar, essa aqui, ela tá desse jeito, porque além do patrocínio nosso, né? Da Soul, pra essa atleta, ela vai ter o apoio também dessas marcas. tão logo eu... a gente fechou o patrocínio, eu falei... Ah, eu vou ligar pra algumas marcas pra gente poder aí te apoiar e fechar o pacote. Então é com muita satisfação que a gente vai ter correndo com essa bike a Karen, que é a atual campeã brasileira de XCO. por favor, Karen. Vem aqui, vem aqui no meio. Fala um pouquinho aí pra galera. É um prazer enorme poder estar aqui, né? Entrar pra casa. Agradeço demais pela oportunidade, né? De ter abraçado aí meu projeto 2024. Tive um 2023 bem desafiante, né? Tô aí na briga pela vaga olímpica. Já tenho alguns bons títulos que foram muito difíceis de conquistar. Eu me recordo de cada um deles com muita emoção. Sou oito vezes campeã brasileira e campeã pan-americana de maratona e o próximo passo agora, né? Mais almejado é realmente a vaga olímpica. Então eu tô muito feliz, né? De... Desde o primeiro momento que eu tive contato com o André, com o João, eles foram muito solícitos. Quando a gente fechou, eles... A gente trabalhou cada detalhe e eles abraçaram aí pra poder me entregar essa máquina que já vim podendo utilizar ela no final de semana, né? A minha versão de treino e posso dizer que tô bem animada com o equipamento que eu tô. É o melhor que poderia estar, né? Eles realmente deixaram ela cada... cada lugarzinho como eu esperava, então a bike realmente tá uma nave e eu não tenho dúvidas que eu vou voar muito com ela. Então eu tô bem animada pra temporada. É um prazer enorme estar aqui conhecendo essa marca, né? Já passei por algumas outras marcas, mas tô muito feliz de estar aqui sendo bem recebida. Grandes aí profissionais aqui envolvidos com a bike, né? Igual atletas que já foram profissionais, então realmente eu tô num ambiente que todos que estão aqui realmente sabem o que fazem e querem o melhor pra todos, pra todos os consumidores, pros atletas e que contribui tanto aí pra modalidade no país. Então é isso, tô muito feliz e muito animada em ir pra temporada. Eu só não sei se eu vou torcer pra você ir pra Olimpíada. Ela vai perguntar o porquê. Por que os outros dois atletas que eu fiz ir pra Olimpíada chegou na hora e eles trocaram de bike pra ir pra Olimpíada? Não, não, não. Pior que é verdade, é verdade. Procura saber dessa história. Não, mas vai dar tudo certo. Essa ela não tem como se amarrar porque é no ano, né? Então não tem como fugir dessa. Não, eu tô... Infelizmente, né? Aconteceu, mas eu acho que isso depende de cada pessoa, né? É brincadeira. Até assim, e o que eu falei é verdade, a gente teve pouco contato, se conhece há pouco tempo. Espero que seja duradoura essa relação de você com a gente e você vai ter, eu espero que você tenha tempo pra me conhecer e você saber realmente como é que eu sou. Então eu realmente gostei muito de você pela sua simplicidade, pelo teu jeito, pelo teu carisma. E é... O que a gente quer, a gente quer que as pessoas que representam a marca sejam assim. A gente não quer... Eu não quero só um atleta, eu quero pessoas, entendeu? Então, muito obrigado, espero que dê certo e sucesso pra você. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Valeu. É, então nós vamos fazer a foto geral e depois a galera vai fazer uma prova aqui dentro, ó. Pelo amor de Deus, cuidado, vão derrubar o porta-palet desse, pelo amor de Deus. Viva o Santo André! Viva o Santo André!